Já parou pra imaginar como seus personagens favoritos seriam na vida real ou uma imitação aí mais realista? Pois é, nesse vídeo que eu trago pra vocês aqui como seriam Os Incríveis, que é o filme que vai passar hoje na Globo aí pela tarde, e eu resolvi fazer um vídeo para vocês aí de como seriam esses personagens na vida real. Lembrando aí que podem ser cosplays ou versões mais realistas do desenho, eu espero que vocês gostem mesmo assim. Lembrando também aqui que esse é um tipo de conteúdo diferenciado aqui do canal, então já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal para não perderem os próximos vídeos. Lembrando aí que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal, também lembrando que tem meu canal de games fixado nos comentários, corre lá, se inscreve lá também, sem mais enrolações, partiu pro vídeo! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal